Oi gente, tudo bem? E hoje eu vim mostrar pra vocês meu novo cenário. Fiz um cenário pequenininho, representando um quarto de criança. Tem uns brinquedinhos, algumas coisinhas e eu vou mostrar pra vocês. E eu tirei algumas fotos e coloquei no meu Instagram. E na verdade eu quis fazer assim, como se essa menininha, ela estivesse vendo o quarto, brincando com o quarto, tudo. E depois eu coloquei ela, essa Barbie, que também é ruiva, olhando também as coisas como se fosse relembrando algumas coisas dela. E eu vou mostrar algumas coisas pra vocês, eu vou colocar minha luminária aqui pertinho. E vou mostrar pra vocês algumas coisas. Deixa eu arrumar minha parede. Minha parede, vocês sabem que elas são soltas, tipo cenário de verdade. Vou mostrar algumas coisinhas. Tem uma bonequinha, que eu ganhei de uma amiga muito fofa. Essa bonequinha. Adriana. Ganhei dela. Que bonitinha. Beijo, Adriana. E ao longo do caminho a gente vai fazendo grandes amigos nesse mundo de bonecas. A gente vai fazendo... Ah, tem um ursinho. Aqui dentro da caixinha tem um ursinho. Fofinho. Fofinho. Esse ursinho veio na minha coleção do Planeta de Agostini. Aí eu coloquei uma bonequinha na caixinha. Com um laço. E dá pra abrir e tirar ela da caixinha. Como se ela tivesse uma caixinha mesmo. Deixa eu tirar ela. Vou mostrar pra vocês. E aqui eu fui fazendo... Colocando uma decoração como se fosse um quarto infantil. Tem uma bonequinha, tem ursinho, tem Barbie. Tem bonequinha de pano. Tem um baú cheio de coisinhas. Aqui tirei. Aí tem essa parte de plástico. E uma bonequinha. Como se a bonequinha estivesse na casinha. Na casinha não. Na caixinha. E aqui tem uma casa de boneca. Uma casinha. E tem móveis pequenininhos que eu fiz. Eu vou trazer essa casinha pra mostrar. Nossa, hoje eu tô desastrada. Derrubando tudo. Mais desastrada que quase sempre. Aí tem caminha. Tem uma escada. Tem sofá. Tem fogão. Geladeira. Aqui tem uma pia. Banheira. Privada. Essa casinha eu fiz. Dividi os cômodos e fiz. E olha que pequenininhos os móveis. Vou tirar pra mostrar. Muito pequenininhos. Tirei tudo. Só fica a escada. E a parte da cozinha. Que legal. É uma casa de boneca. Para bonecas. Tem até a divisória aqui da pia. Aqui é de mármore. Tem uma pedra de mármore também. A pia. A pia do banheiro. Aqui tem o vão da escada mesmo. Deixei cortado. Como se fosse que desse pra subir. E aqui tem os móveis pequenininhos. Geladeirinha. Fogãozinho. Tudo muito, muito pequenininho. Esse móveisinho bem bonitinho. Pro quarto. Aqui tem um guarda-roupa. Assim. Um guarda-roupinha. Cortinha aberta. Aqui tem uma mesinha redondinha. Uma caminha fofinha. Até com um travesseirinho e um cobertor. Travesseirinho. Cobertorzinho. E tem um sofazinho também bem pequenininho. Olha o sofazinho. Esse eu fiz tudo com papelão. E a casinha. Tem janelinha. Tem a parte externa. Portinho. Outra janelinha do outro lado. Telhadinho. E aqui dentro do baú tem algumas coisinhas. Eu vou pegar. Vou colocar aqui. Peraí. Por aqui na frente. Eu fiz esse baú com uma caixa de papelão. Aí eu pintei. Invernizei. Coloquei uma pérola. E aqui são bolinhas de gude. Porque eu fiz o pezinho com bolinha de gude. Eu estou esmagando a minha bonequinha aqui embaixo. Calma. Deixa eu tirar ela daqui. Eu estou sendo esmagada. Aqui tem uma bonequinha de pano. Que é muito lindinha. Uma roupinha de veludo. Sapatinho. Eu fiz trancinha nela. Aqui tem outra fofinha também. Olha essa roupinha. Que encanto. Eu amo boneca de pano. Eu amo. Aqui tem um ursinho. Que é articulado. Mexe os bracinhos. As perninhas. Tem um puff. Um pull. É pull. Não é puff não, gente. É um ursinho. Tem um porquinho. Porquinho. Tem uma bonequinha. E acho que só isso que tem aqui dentro. Aqui eu colei um papelão. Que é para o fundo não sair. Aqui tem uma mamadeirinha. Bonitinha. Gente, meus cachorros estão latindo muito hoje. Vocês ignorem. Não liguem. Tem essa dedungues. Essa bonequinha dedungues. Também que é bonitinha. Fiz essa jardineirinha para ela. Com lacinho. Deixei ela aqui dentro. E aqui está a minha Barbie. Olha que linda. E a bonequinha que representou ela na infância. Esse puff. Tecido bem fofinho. Que eu já mostrei. E aqui tem essa bagunça. É claro. Só para variar. E aqui tem um poneizinho fofo. Eu achei. É um unicórnio, na verdade. É um unicórnio. Eu achei no lixo também. Olha que lindo. Um ursinho bem fofinho. É bem antigo esse ursinho. Essa cômoda não abre as portinhas. As gavetinhas. Não, gente. Abre sim. Abre sim. Eu esqueci. Eu mesma fiz. Eu esqueci. Abre sim. Abre as gavetas. Eu que estava mentindo. Tem até roupa aqui. Peraí. Deixa eu ver. Fiz também com caixa de papelão. E papel contact. Ah, tem roupinha, gente. Mil anos que eu não mexo nisso. Tem um travesseiro. Estou falando de baú. Que a gente às vezes esquece as coisas, né? A gente deixa as coisas para trás. Começa a fazer planos. Esquece. Aí eu estou falando de esquecer. Eu mesmo esqueci as coisinhas aqui dentro. Eu nem sabia que tinha. Mas é bom a gente fazer plano e concretizar, né? Não deixar no esquecimento. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou arrumar essa baguncinha. E é isso. Beijo a todos. Tchau, tchau.